Não me confunda com qualquer uma Amor é amor, esquema é esquema Eu sou Raíssa Eu tô na tua saudade inacabada Na tua insônia acumulada Nesse silêncio do teu quarto Eu tô no cheiro do teu travesseiro Na solidão do teu chuveiro Tô no teu choro desconsolado Tá sofrendo, né? Tá doendo demais em você Porque tu tenta e não consegue me esquecer Sabe por que beija outra boca e não vale a pena Amor é amor, esquema é esquema Tira sua roupa em outra cama e começa o dilema Amor é amor, esquema é esquema Tá aí o seu problema É a raíssa Tá sofrendo, né? Tá doendo demais em você Porque tu tenta e não consegue me esquecer Sabe por que beija outra boca e não vale a pena Amor é amor, esquema é esquema Tira sua roupa em outra cama e começa o dilema Amor é amor, esquema é esquema Sabe por que beija outra boca e não vale a pena Amor é amor, esquema é esquema Tira sua roupa em outra cama e começa o dilema Amor é amor, esquema é esquema Tá aí o seu problema Amor é amor, esquema é esquema